Fala galera do canal do Ricardinho Martins, eu Ralei Rodrigues passando hoje aqui para trazer informação para você, informação bombástica, hein? Dudu e Cuca no Santos em 2025, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero dizer para você que está aqui nos acompanhando, você pode ganhar uma viagem para o Recife com tudo pago por conta aqui do canal do Ricardinho Martins, hein? Isso é bom ou não é? Você pode ir ver o Santos contra a equipe do Esporte Clube do Recife na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com todas as despesas pagas por nós. Voo mais hospedagem por conta do canal. E para isso, para você participar do sorteio, basta se inscrever aqui no canal. Quando a gente alcançar a marca de 60 mil inscritos, a gente vai fazer esse sorteio para um de vocês, tá certo? Não custa nada, de graça, então se inscreva agora no canal, não perca essa oportunidade. Se não chegarmos aos 60 mil inscritos, na época do jogo, na semana do jogo, a gente vai sortear apenas para quem é do clube de membros. Então, se você não quer perder essa chance, também entra aqui no clube de membros do canal, tá escrito aqui, seja membro, clica lá, verifica as condições e faça parte desse time junto com a gente, beleza? E quem já é do clube de membros, manda o teu telefone lá no meu Instagram, no meu direct do Instagram, para eu te colocar no WhatsApp do clube de membros, para a gente interagir por lá, beleza? Meu Instagram é hrodrigues__tv Pessoal, antes de a gente trazer as informações do dia do Santos, eu quero falar dos nossos parceiros, quero falar da GG Esportes. Você sabe, GG Esportes faz também um trabalho todo relacionado ao Santos do Teboclube, mas não somente. Então, você quer ficar bem informado sobre o futebol em geral, esporte em geral? GG Esportes, com dois S no final, no Instagram e também aqui no YouTube. Também quero falar do Centro Automotivo Baobá, precisou de mecânica, funilaria ou pintura para o seu carro, leve na Baobá, rua Xavier Pinheiro 151, na Vila Matias, em Santos, o card está aqui acima. Você leva a sua caranga lá na Baobá, disse que assistiu aqui no canal do Ricardinho Martins e você terá uma condição toda especial feita pelo Carlão. E quero falar também da Sol Festa Turismo, nossa parceira Sol Festa Turismo, ela te leva a qualquer jogo do Santos do Teboclube fora de casa. E além disso, se você quiser fazer um cruzeiro, quiser fazer uma viagem dentro do país ou fora, entra em contato com a Sol Festa Turismo, eles têm as melhores condições para vocês, tá certo? E também cruzeiro na Disney, ali na região da Flórida, a Sol Festa Turismo é especialista, você tem que entrar em contato com eles para eles te darem a melhor opção para você fazer a sua viagem com segurança e o melhor preço, sem sombra de dúvidas, tá certo? A gente vai passar aqui o vídeo rapidinho da Sol Festa e eu volto com as informações do Santos. A Sol Festa Turismo oferece as melhores soluções para a sua experiência de viagem. Seja para viagens de lazer ou corporativas, oferecemos roteiros personalizados e acesso às melhores tarifas de hotéis, companhias aéreas e locadoras de veículos. Nossa abordagem proativa na gestão de viagens ajuda na resolução prática de eventuais problemas e potencializa o valor da sua jornada pessoal ou a trabalho. Sua próxima viagem será uma experiência inesquecível com a Sol Festa. Envie uma mensagem para saber mais. Muito bem, tá aí o vídeo da nossa querida Sol Festa, um abraço para o Edilson e é isso aí, não perca tempo. Vamos falar do peixe que tem essa notícia bombástica, né, que está inclusive aqui na nossa thumb. Dudu e Cuca no peixe em 2025, interrogação. Esta foi a informação trazida pelo companheiro jornalista Elia Júnior lá no Band Esportes. O Elia, ao lado do Jorge Nicola, né, trouxeram essa informação, né, e que segundo eles, Cuca será o próximo técnico do Santos, Carilli não irá permanecer. Essa informação, ela corrobora com o que a gente vem dizendo aqui no canal já há bastante tempo, que o Carilli não irá permanecer, que o Carilli será trocado. Não há mais clima para a permanência de Fábio Carilli no Santos. Isso daí a gente já vem dizendo há muito tempo aqui para vocês. E agora a informação trazida pelo Elia é que a bola da vez seria o Cuca. Cuca seria o novo técnico do Santos em 2025. Nós aqui do canal do Ricardinho Martins mantemos a nossa apuração com relação a Jorge Sampaoli. A gente mantém o que nós dissemos, que há um acerto apalavrado entre Santos e Jorge Sampaoli. Eles estão acertados verbalmente. Nós mantemos o que dissemos aqui algumas semanas, tá certo? Agora o companheiro Elia Júnior traz a informação que segundo ele, a bola da vez será o Cuca. E com o Cuca viria o atacante palmeirense Dudu. Todos nós sabemos que o Dudu não desfruta de um bom relacionamento com o Abel Ferreira. Eles estão lá no Palmeiras já há bastante tempo, foram multicampeões, mas não tem aquele carinho que o Dudu gostaria de ter do seu técnico e vice-versa. O Abel também não tem muito apreço pelo atleta. E o Dudu deverá sair do Palmeiras agora, ao término dessa temporada, independentemente do resultado do Palmeiras. Se será campeão ou não, o Dudu deverá se transferir para uma outra equipe. E aí a informação do Elia vem em cima disso. O ótimo relacionamento que existe entre Cuca e Dudu seria transportado ao Santos, segundo o jornalista. E o Peixe teria tanto o atacante como este técnico para a próxima temporada. A ver, eu não acredito, respeito a informação do Elia. O jornalista está muito bem informado, sobretudo das coisas do Palmeiras. E quando ele fala, geralmente ele acerta. Mas eu mantenho aqui a apuração do canal, que a bola da vez será o Sampaoli. E o Dudu, por enquanto, não ouvi absolutamente nada nos bastidores da Vila Belmiro, nos corredores da Vila Belmiro, de que o Santos pudesse ter interesse neste atleta. O fato é, onde nós temos a informação convergente, tanto o Elia como nós aqui do canal, o Ricardinho Martins e eu, a gente tem a informação de que o Carilli não irá permanecer de fato para 2025. E a nossa informação aqui é que o Sampaoli, sim, está apalavrado. E aí o Santos vai fazer uma reformulação do seu elenco, mais do que necessária. O próprio presidente Marcelo Teixeira já disse isso, já falou isso publicamente, de que haverá, de fato, uma reformulação no elenco, visando o Campeonato Brasileiro da Série A. E o próprio Elia Júnior, ele diz isso também na sua fala, de que o Santos virá com outra perspectiva para 2025. Talvez o Marcelo abrirá os cofres, foi a expressão utilizada pelo Elia Júnior. O que a gente sabe é, muitos jogadores não irão permanecer. Já trouxemos aqui a fala do Ricardinho abordando esse assunto, dizendo que o Pedrinho é o primeiro da lista. O Pedrinho será o primeiro jogador a ser dispensado para o próximo ano, deverá permanecer no elenco do Santos Futebol Clube. Eu tenho minhas dúvidas se o Reiner irá permanecer, apesar de ter contrato. Acho que ele vai ser colocado no mercado. A gente também trouxe aqui a informação ontem, segunda-feira, antes de ontem, segunda-feira, que o Billy Arce está treinando bem, mas o Carilli não usa. O Yusuf Anier, esse não treina legal, e hoje sai uma notícia também lá no Trivela do Bruno Lima, corroborando aquilo que a gente havia dito na segunda-feira. Corroborando, dizendo tudo o que a gente tinha dito aqui na segunda-feira, que você viu o primeiro, que nós tivemos uma fonte que esteve lá em loco no CT Repela e viu o treinamento do Billy Arce e do Yusuf, e disse que o Yusuf não jogou bem, que o Yusuf tem muita dificuldade com a bola, e, diferentemente do que havia sendo propagado a respeito do Billy Arce, não, este não. Este jogou bem, segundo a nossa fonte, este deveria ter oportunidade, pelo menos, de ser relacionado. Mas o Carilli, por hora, não o leva nem para o banco de reservas, o que é algo lamentável. Então, o Pedrinho deverá puxar a barca dos primeiros que irão sair do Santos ao término da temporada, outros deverão também estar nessa, e, como nós dissemos, na semana passada treinou em separado o Pedrinho, o Tomás Rincón e também o Rainer. Tomás Rincón, muito provavelmente, por conta das eliminatórias sul-americanas, este eu não acredito que será dispensado, deverá permanecer, tem contrato longo. O Rainer, como eu disse, deverá, este sim, entrar na disposição para outras equipes, deverá ser colocado no mercado, e o Pedrinho vai ser o primeiro a puxar essa fila. Essa é a nossa informação. O fato é, para 2025, muita coisa irá mudar, o técnico será outro, o elenco será diferente, mas não tenhamos aquela expectativa de que haverá uma reformulação 100%. Isso daí é impossível, nem 80%, 90%, como muitos gostariam, não vai acontecer. Eu acredito em uma reformulação ali em termos de 30% a 35%, você modificando um terço do atual elenco para a próxima temporada. Isso por dificuldade econômica do Santos e por dificuldade do próprio mercado, que não tem grandes jogadores assim à disposição. O certo é que a gente pode dizer para vocês, 25 será uma equipe, um elenco diferente, sobre um novo comando. Isso daí todos nós concordamos. Se será Sampaoli, se será Cuca, a gente ainda terá que aguardar. Mas essa é a informação do dia trazida pelo companheiro Elia Júnior, de que Cuca seria a bola da vez e junto com ele viria também o atacante Dudu. Vamos aguardar para ver. Tá certo, pessoal? Quero agradecer demais aqui a sua audiência. Amanhã a gente retorna às 9h30 da manhã para falar mais sobre esse Santos Futebol Clube, que se prepara para a partida importantíssima do próximo sábado, diante da equipe do Mirasol, em casa. A prestigia o Santos, vá até a Vila Belmiro, se você puder, vá lá empurrar o peixe, porque depois de uma derrota é importante que o Santos volte ao caminho das vitórias, para que a crise não seja instalada na Vila Belmiro, para que não se crie uma tempestade no copo d'água e o Santos continue aí em berço esplêndido. Podemos colocar assim rumo à sua classificação antecipada para a Série A do ano que vem. Se conseguir a classificação antecipada, o planejamento já começa de forma antecipada também. Isso daí é benéfico a todos. Então a partida diante do Mirasol é fundamental para isso. Você vai acompanhar a partida também aqui conosco no canal do Ricardinho Martins, da TV Cultura Eleitoral e da GG Esportes a partir das 18h. Você vai acompanhar todas as emoções de Santos e Mirasol aqui com a gente no canal do Ricardinho Martins. Pessoal, amanhã às 9h30 estamos de volta com a nossa live tradicional da manhã e a gente espera cada um de vocês. Antes de sair, não perca tempo, se inscreva no canal para concorrer à viagem na última rodada para o Recife com voo e hotel, tudo pago por nós. Está certo? Para quem é inscrito do canal. Não perca tempo, se inscreva no canal, deixe o like. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau! Tchau!